A partir deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral vai contar com a ajuda dos Tribunais de Contas Estaduais para analisar as contas partidárias. Um convênio que será firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil prevê que os auditores dos Tribunais de Contas Estaduais participarão de uma força-tarefa para auxiliar na análise das contas dos partidos. O trabalho dos auditores deverá seguir um planejamento pré-estabelecido pela assessoria de contas eleitorais e partidárias do TSE. O convênio não vai gerar nenhum custo financeiro à justiça eleitoral.